Polícia investiga o homem que estaria praticando atos obscenos em cinemas. Nas redes sociais, o alerta de uma mãe que flagrou o suspeito se acariciando durante um filme infantil. O casal vendia drogas porque queria manter padrão de luxo? Era com o tráfico que a dupla conseguia a vida dos sonhos? Só não esperava que a história terminasse mal. Eles executaram o padrasto do rival por vingança. Na disputa pelo tráfico de drogas, mataram um vigilante inocente. Prefeito de Viana dá explicações à Polícia Federal. Ele foi flagrado com 41 mil reais dentro do próprio carro. Motorista sem carteira de habilitação atropela a idosa em Vitória. Ela estava na faixa de pedestres. Ele está agonizando e a situação é preocupante. Muito lixo e esgoto sufocam o Rio Jucu. O problema pode comprometer o abastecimento de água de municípios da Grande Vitória. E você, quer dormir bem? Preste atenção no que você anda comendo. Tem alimento que pode fazer o seu sono virar um pesadelo. Daqui a pouco as dicas para a tão sonhada noite bem dormida. Não saia daí. O Tribuna Notícias volta já. Olá, boa noite. A polícia está investigando a denúncia de uma mãe que foi parar nas redes sociais. Ela afirma que flagrou um homem praticando atos obscenos dentro de uma sala de cinema, bem no meio de um filme infantil. O alerta da mãe rodou as redes sociais. O homem se acariciando no escuro enquanto observava uma das crianças que assistia um filme infantil. Logo que começou o filme, entrou um senhor de 35, 40 anos mais ou menos e sentou na nossa fileira, do lado da minha filha, assim, né? Uma cadeira vazia entre os dois. Aí eu achei aquilo estranho e como ele cruzou os braços e jogou um casaco sobre ele, eu não via uma das mãos. Então eu comecei a procurar, até porque eu não estava vendo o filme. E quando eu percebi o que estava acontecendo, eu não acreditei. Incomodada com a situação, a mãe procurou pela segurança do cinema. Imediatamente, um fiscal entrou na sala de filmes para averiguar a denúncia. Mas, de acordo com a empresária, o homem suspeito conseguiu deixar o local antes mesmo que pudesse ser identificado. A repercussão do alerta na internet foi tão grande que a mãe foi intimada a esclarecer o ocorrido à polícia civil. O crime será investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente de Vitória. Uma casa confortável, do jeito que o casal sempre sonhou. Para construir o imóvel, usaram o chamado dinheiro fácil do tráfico de drogas. Pistola 380 milímetros, carregadores, munição, balança de precisão e quase 5 mil reais em dinheiro. Sabe onde esse material estava escondido? Dentro de uma coifa. Já as pedras de craque estavam no pote de achocolatado. A apreensão, segundo a polícia, foi feita na casa de Priscila Santos, de 26 anos. Não tenho o que me preocupar, não tenho o que ter vergonha, porque eu nunca tive passagem por nenhuma dessas coisas. Nem tráfico, nem arma, nem nada. Então, só isso. Um dia eu saio aí. Nada pra vida toda. Há cerca de quatro meses, a polícia recebeu uma informação de que a casa de Priscila e do companheiro funcionava como uma espécie de base do tráfico. A droga seria preparada lá e depois comercializada. As investigações começaram com base nessa denúncia. Hoje, com o apoio do grupamento de cães do BME, policiais da DETEM foram até o bairro Jardim Limoeiro, aqui na Serra, atrás do casal. O padrão de vida que Priscila e o companheiro mantinham chamou a atenção. Foi uma região bem humilde ali e a residência se destacava, né? Você estava construindo uma sauna, tinha uma área pra churrasco, então impressionou a gente essa condição num local tão humilde. Fábio Fernandes Lima, de 27 anos, não estava no imóvel. Ele tem passagem por tráfico, tem passagem por porte ilegal de arma de fogo e, segundo levantamentos policiais, ele é o chefe do tráfico na região do Paredão. A jovem que sonha em ser pedagoga agora será autuada por tráfico de drogas, associação ao tráfico e porte ilegal de arma de fogo. Eu ia começar a fazer uma... terminar os estudos e fazer uns cursos, né? Mas aí agora vou ter que interromper tudo. É, agora acabou, né? O vigilante era padrasto de um suspeito de tráfico de drogas. Bastou isso para que ele fosse assassinado por rivais do enteado, mesmo não tendo nada a ver com a disputa. Depois de presos, cada um prefere esconder o rosto. Mas a polícia não tem dúvidas de que Carlos Henrique Santos da Silva, de 20 anos, e Johnny dos Santos Conceição, o Salame, de 28, são os assassinos do vigilante Leonardo dos Santos Belo. A vítima, de 31 anos, foi morta no dia 29 de junho, no bairro Joana d'Arc, em Vitória. Ele estava na porta de casa quando os bandidos chegaram. Eu não quis correr, né? Achando que... Que não ia acontecer nada, entendeu? E acabou acontecendo isso. Eles foram detidos hoje pela manhã na serra. A polícia encontrou na casa deles essas duas pistolas, dinheiro e materiais para produzir drogas. Um menor de 17 anos também foi apreendido. Para a polícia, a principal linha de investigação é a briga pelo controle do tráfico de drogas. Os criminosos teriam assassinado a vítima porque ela seria padrasto de um membro de uma gangue rival. Eles desferem disparos de armas de fogo para potenciais alvos que eles identificam como pessoas envolvidas em outra facção criminosa e também potenciais pessoas que nada tem a ver com essa guerra que existe entre eles. O vigilante não constava nenhum registro em desfavor dele policial. Todas as pessoas, até agora, têm ele como uma pessoa trabalhadora, como uma pessoa boa. Então, ele foi, infelizmente, vítima dessa intolerância, dessa guerra por motivo fútil. Prefeito de Viana é flagrado com 41 mil reais dentro do próprio carro. Ele foi encaminhado para a sede da Polícia Federal para explicar a origem do dinheiro. O prefeito prestou esclarecimentos por mais de quatro horas. Saiu por volta da meia-noite no carro do advogado. Gilson Daniel foi abordado no início da noite de ontem no posto da Polícia Rodoviária Federal, na BR-262, em Viana. No veículo, levava 41 mil reais e não tinha documento que comprovasse a origem do montante. Esse dinheiro, segundo a declaração do prefeito, é proveniente não só das economias pessoais de salário dele, mas dos rendimentos da esposa, de empresa de consultoria que possui, possui imóveis, possui imóvel rural, ou seja, absolutamente compatível com as fontes de renda apresentadas. O documento, que comprovaria a versão dada pelo prefeito e pelo advogado, foi levado ao prédio da polícia pela assessora de Gilson. A procuradora do município de Viana, Thais Prata, também acompanhou os procedimentos. O prefeito saiu sem dar declarações, mas de madrugada divulgou um vídeo falando sobre o dinheiro encontrado com ele durante a blitz da PRF. Recurso meu, de minha economia, que hoje estava negociando na sala comercial, e por isso estava com aquela continha de dinheiro, e que todo aquele recurso estava declarado no meu imposto de renda. Lá na Polícia Federal, pude comprovar tudo o que eu havia falado, levando a minha declaração de pôr de renda, e na minha declaração existe recursos superiores ao recurso que eu estava aportando no carro. Muito obrigado a todo o povo de Viana. Fique com Deus. Idosa é atropelada em cima da faixa de pedestres em Vitória. O motociclista não tinha carteira de habilitação. Esta senhora de 74 anos no chão foi atropelada. Ela tentou atravessar a Avenida Paulino Miller, em Jucutuquara, Vitória, e um motociclista não parou a tempo. O acidente aconteceu em cima da faixa de pedestre. Algumas pessoas ajudaram a acalmar a vítima, enquanto a ambulância não chegava. Você está viva, entendeu? Calma aí, entendeu? Aí comecei a jogar aquilo que eu posso fazer jogar, o amor. A mulher recebeu atendimento médico, enquanto os guardas municipais controlavam o trânsito. O motociclista ficou com ferimentos leves. Ao checar os documentos dele, os guardas descobriram que o homem não tem habilitação. Neste trecho da Avenida Paulino Miller, tem muita movimentação de pedestre durante o dia, por conta do comércio da região. Justamente por isso, foi instalado este sinal e pintada a faixa no asfalto. Mas os moradores daqui dizem que isso já faz mais ou menos um mês e meio. E até agora, ele não funciona. A prefeitura instalou o semáforo, fez as faixas de pedestre, instalou câmeras, mas não funciona. Não funciona. Eu duvido que aquela câmera esteja funcionando. O semáforo nem estado de alerta e está funcionando. Eu vou tentar atravessar agora na mesma faixa em que a senhora foi atropelada, para ver qual é a dificuldade do pedestre. Vamos ver se os motoristas vão parar. Está vindo um carro ali. Vou colocar o meu pé na faixa para ver. Ela já não parou. O ciclista também não parou. Mais um. Eu vou fazer um sinal para ver se eles param. Está vindo um carro ali. Agora já estou quase no meio da faixa aqui. E ele parou. Só depois de eu colocar o pé e fazer o sinal. Realmente, esse sinal tem que começar a funcionar. Mesmo com os guardas municipais de trânsito e a nossa equipe de reportagem, a maioria dos motoristas não parou. Registramos também algumas pessoas tentando atravessar e a cena se repete. É uma falta de educação, uma falta de respeito que a prefeitura tem, principalmente com os moradores de Jucutuquara e Fradinhos. Vamos então à resposta. A prefeitura disse que aguarda a Excélsia disponibilizar a energia para que o semáforo comece a funcionar. E a situação deve estar normalizada até a próxima semana. Um dos grandes responsáveis pelo abastecimento de municípios da Grande Vitória está agonizando. O Rio Jucu está sufocado por muito lixo e esgoto. A falta de conscientização é tanta que até o nível d'água foi alterado. Anos de degradação que requer medidas de socorro com muita urgência. Olhando assim, parece até que o velho Rio Jucu em Vila Velha está lindo, ostentando de tanta água. Mas não é bem assim. Parte do rio que abastece Vila Velha, Viana e Cariacica está sujo, poluído e com o nível de invasão bem abaixo do normal. E navegando por ele é que podemos ver essa realidade de perto. Quem nos leva é o canoísta Fernando. Nem é preciso navegar muito para se deparar com sinais de sujeira e, por que não, de abandono. A gente percebe que o problema não é só a falta de água ou a falta de chuva. O problema também é do descaso do poder público e, principalmente, da falta de responsabilidade. Tem de tudo aqui. Sacola plástica, garrafa pet. Até uma televisão foi jogada por aqui. Quem tem o Rio como vizinho e como companheiro há anos se preocupa. Neste trecho, o esgoto e o lixo estimulam a visão e o olfato. Quem está vendo essa esgoto agora? Não tenho ideia do mau cheiro. O nível da água anda tão baixo que este guarda-vidas tem caminhado pelo rio quando a maré está baixa. Tem dia que a profundidade do jucu está com menos de 40 centímetros. Não se preocupa, né? Porque aqui é o pessoal pesca direto, aqui é a saída da embarcação. E eles não tomam atitude para ver o que eles podem fazer aí. Para Olivia, a preocupação é dobrada. Ela mora às margens do rio e trabalha com o meio ambiente. A gente vê que o rio é o bem mais precioso que a gente tem daqui na Barra. E as pessoas não se preocupam. Não se preocupam com a limpeza, não se preocupam com o assoreamento, não se preocupam desmatando a mata ciliar, que é o que protege o rio, que é o que evita do rio estar no nível que ele está hoje. O rio era lindo, era limpo, o nível era alto. Hoje a gente se depara com uma situação dessa. Quando o assunto é abastecimento, o Espírito Santo está em estado de atenção, já que o rio Jucu não é o único com a vazão reduzida. Onde é que nós nos encontramos agora, tanto no Jucu quanto no Santa Maria da Vitória? Nós nos encontramos mais para perto do crítico do que do outro, que seria o confortável. Por isso, a necessidade do uso consciente da água tem que continuar. Só que o que não deve continuar é o desrespeito a esse bem tão precioso. É uma cena triste mesmo, né? Bem, a Prefeitura de Vila Velha disse que limpa semanalmente os canais que cortam a cidade e deságuam no rio Jucu. Mas essa luta é de todos nós, não é mesmo? Se cada um fizer a sua parte, com certeza esse cenário muda. Polícia Ambiental resgata veado catingueiro em Jacaraípe. O animal tinha ferimentos na cauda e não conseguia se locomover. Provavelmente foi atacado por cachorros. O veado catingueiro foi entregue ao Centro de Triagem de Animais Silvestres, em Barcelona, na Serra, para tratamento veterinário. A Polícia Ambiental orienta as pessoas a não tentarem capturar esses animais. O correto é acionar os agentes, assim como aconteceu neste caso. Quase metade dos brasileiros tem dificuldade para dormir. Não é à toa que aumentou a procura por tratamentos para os distúrbios do sono. Mas para muita gente, o fim do problema pode estar dentro de casa, na geladeira. O que você come pode ser a garantia daquela sonhada noite bem dormida. Não há nada melhor do que uma boa noite de sono, não acha? Eu durmo demais, tenho que até evitar comer alface, senão eu durmo mais do que o normal. E você sabia que a alimentação interfere muito no nosso merecido descanso? Bom, agora a gente tem que admitir uma coisa também, né? Quem quiser dormir uma noite mais tranquila de sono, tem que se alimentar melhor, né Letícia? É verdade. Então, assim, é claro que tem alimentos que são muito benéficos para isso. Vão ajudar realmente a acalmar mais, se deixar mais tranquilo. aumentar a produção de serotonina, diminuir a produção do cortisol, que é aquele hormônio do estresse. Mas, por outro lado, tem aqueles alimentos que excitam mais, que te deixam mais agitados, que a gente tem que evitar. Agora, tocando nesse assunto, o que seria bom, então, evitar comer à noite? Principalmente os alimentos à base de cafeína. Então, o próprio café, os alimentos ricos em cafeína, que seriam o chá mate, chá preto, chá verde. Tem muita gente que toma chá verde à noite achando que vai melhorar. Na verdade, o chá verde é excitante, então tem que ser tomado pela manhã. Refrigerantes, principalmente a base de cola e bebida alcoólica. Sim, mas tem muitos alimentos que nos ajudam a dormir melhor, como alface, abacate, banana, aveia, leite morno e o famoso maracujá. Vale a pena investir muito em alimentos que aumentam a produção de triptofano, que são os alimentos... Triptofano é um aminoácido que aumenta a produção de serotonina e que nos dá a sensação de prazer. Então, a banana, o próprio leite, a aveia, chá de camomila, chá de cidreira, fazer um chazinho de camomila com cidreira ou chazinho de maracujá com cidreira. O maracujá, que todo mundo conhece, que é calmante. Fazer uma boa salada com alface, que a alface também é calmante. Então, tem várias... uma gama de variedade para estar ajudando. É, mas essa especialista diz que melhor do que os alimentos que fazem bem é evitar aqueles que podem prejudicar a qualidade do sono. Perto do horário de dormir, a gente não deve comer nada, assim, tipo uma hora antes. Por quê? Porque, principalmente se for uma refeição ou uma coisa mais pesada, porque aquilo ali vai tornar o sono ruim, vai ter mais tendência a refluxo. Esse indivíduo vai acordar muitas vezes durante a noite. De uma maneira geral, os alimentos, eles interferem, induzem o sono, mas se tiver que investir em dormir bem, talvez seja melhor evitar os estimulantes do que você dar crédito aos alimentos que vão propiciar o sono. E atividade física perto do horário de dormir também é outra coisa que agita bastante, a gente deveria evitar. E a seguir, Polícia Rodoviária Federal apreende carga tóxica na serra. E confira mais um ganhador da promoção, a Tribuna, dá de 10. Polícia Rodoviária Federal apreende carga tóxica na serra. O material era transportado no mesmo baú de caminhão, onde também estavam produtos alimentícios. Foram apreendidas mais de 11 toneladas de soda cáustica e mais de 6 de chocolates, chicletes e balas. A mercadoria foi levada para um pátio de uma empresa em Portal de Jacaraípe, na serra. Como esse tipo de transporte é irregular, toda a carga será incinerada. E hoje foi dia de sorteio da promoção A Tribuna, dá de 10. Confira aí o ganhador. E aí, gente, chegou a hora, chegou a hora da maior promoção do Brasil, hein? A Tribuna, dá de 10. Vai sortear agora, entregar na sua casa esse up, zerinho quilômetro. Completo, quatro portas, motor 1.0, total flex. É ou não é o melhor jornal do Espírito Santo? A Tribuna, dá de 10. A mão direita, hein? Jogando mais, jogando para cima. Mais, pegando lá de baixo. Mais que o pão, pegando lá de baixo. Pegando lá de baixo. Mais, mais, mais. Ê, fechei a mão. Tá aqui, ó, ó, ó. Ó, fechadinho, ó. Aqui, Márcio. É o que tá no dedo. A gente bateu aqui e fechou aqui. Pensamento positivo. Márcio Braga tá verificando se você preencheu corretamente. Pensamento positivo. Tá chegando na sua casa. Tá valendo. Está valendo, está valendo. Alô, 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 alô. Alô, bairro Zumbi dos Palmares. Alô, bairro Zumbi dos Palmares. Alô, Vila Velha. Alô, Vila Velha. Quem foi? É o Rafael Barcelos Soares. É isso mesmo, é? Rafael Barcelos Soares aqui. Ganhou. Alô, bairro Zumbi dos Palmares, aqui de Vila Velha. Parabéns, tá bom? E você, ficou triste? Ficou? Fica triste não. Mês que vem tem mais. Ó, dia 3 de setembro, dia 3. Tô esperando o seu cupom aqui, hein? Ó, valeu. Tchau, gente. A tribuna dá de 10. Tchau, tchau. Parabéns, Vila Velha. Uma boa noite pra você e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.